Virginianos, estamos aqui no mês de outubro de 2019, espero que gostem das previsões do nosso canal e que volte sempre, ok? Então, muitas energias positivas para você, vamos saber do amor, como que será aí a segunda quinzena de outubro, vamos lá, muita energia positiva, muita sorte terceira semana, quarta semana saiu a carta do sol e a carta das montanhas terceira semana no amor aí, Virginiano, saiu a carta do sol é um momento assim que vai ser luz e proteção divina, um momento assim de recuperação na vida de vocês aí, né? Virginiano enquanto casal, né? É um momento que vocês estão aí, né? que vão ter o sucesso, o sucesso no amor e o sucesso também a vida a dois em relação até a negócios aí, né? Então, vocês rumam ao sucesso aí como falei, no amor e também sucesso em relação ao projeto de vocês aí, sonhos de vocês dois aí, viu? Virginiano enquanto casal. Já aqui na quarta semana, né? A carta das montanhas ela já fala aqui, é uma fase de desafio para vocês, uma fase desafiadora, é sempre falar de desafio às montanhas mas também, não desanime, porque também é uma fase também de aprendizado então, um pequeno obstáculo aqui para vocês, você Virginiano, mas que vocês vão superar com aprendizado aí e que com amor, que deixa ele crescer muito mais ainda, ok? Trabalho energia positiva terceira semana quarta semana é a carta do homem e a carta aqui da cruz terceira semana Virginianos no trabalho é a carta do homem ela favorece aí é os homens do signo de virgem então, é um momento aí de vocês estão com muita vitalidade, né? então, vocês pensando muito no sucesso de vocês e com certeza aí o sucesso pode vir até com dinheiro extra aí no caso, ok? então, o que a gente vai falar no instante aqui na quarta semana que saiu a carta da cruz a carta do sucesso da vitória conquistas às vistas, né? ainda falando da terceira semana aqui Virginianos também você é desempregado um amigo seu sexo masculino pode estar trazendo uma notícia boa pra você nessa terceira semana em relação ao trabalho você ingressar no mestrado de trabalho, ok? como eu falei, né? a quarta semana aqui para os Virginianos a carta da cruz fala de sucesso vitória conquistas à vista é um momento assim em realização de você na sua vida profissional e também com resultados de ganho de vocês em relação ao projeto que vocês vêm há muito tempo aí correndo atrás vocês podem ver aqui o sucesso pra vocês e também resultados de ganhos então, dinheiro na vida de vocês aí, viu? saúde vamos lá energia positiva terceira quarta semana a carta aqui do mensageiro a carta do cavaleiro e a carta da raposa a carta do mensageiro você fala novidades, né? então é o seguinte é um momento aí que você está pensando muito em mudanças também em relação à sua saúde e, Virginiano mudanças de rotina, né? você está pensando muito porque a vida nossa é sempre sedentarismo correria, estresse então, nesse momento aqui Virginiano você está pensando muito na saúde de vocês e buscar alternativas aí mudança de rotina como ir para exercício dieta, caminhadas, né? então, é um momento que você está pensando muito na sua saúde aí, ok? aqui na quarta semana finalizando aí o YouTube para você, Virginiano na carta da raposa ela fala assim cuidado com as pessoas próximas aí, tentando afetar o seu lado espiritual, né? tirar, sugar a sua energia mas não com sentido aqui falando aqui é o que você está com tanta energia com tanta força vitalidade que você vai tirar isso de letra, ok? gostou do nosso vídeo? deixe o seu joinha aí, por favor é novo no canal? se inscreva ativa o sininho aí porque assim o YouTube vai notificar você toda vez que tiver vídeos novos em relação ao seu signo Virginiano muito obrigado do Volto Sempre